Oi gurias, tudo bem? Sejam muito bem-vindas aqui no canal para mais um brechó online do brechó Guria Garimpa. Eu sou a Liz e sou eu que apresento para vocês de segunda a sábado as peças que temos disponíveis no brechó para garimpar. Mandamos para todo o Brasil através do correio ou da transportadora. Para fazer teus garimpos é me chamar nesse número aqui do WhatsApp, me mandando código ou print da peça. Gurias, hoje, olha só, acho que tu bota assim mais para frente, Léo. Estamos tentando dar uma reorganizada nas luzes aqui do garimpo. Essa está muito na minha frente, Léo. Me deixou cega. Eu acho que tu põe um pouquinho mais para cima. Gurias, eu quero saber de vocês como está ficando a claridade dos vídeos, tá bom? Sempre procuramos deixar os nossos vídeos bem clarinhos para que vocês possam ver, visualizar as peças com mais clareza, tá bem? Deixa eu botar aqui essa arara na frente da minha cara, tá? Meus olhos. Tá bom, gurias? Então, deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa nova claridade. A gente está tentando melhorar ao máximo. Não esquece de se inscrever no canal se tu ainda não é inscrita e ativar o sininho de notificação para não perder os vídeos. E também aquele like legal, caso tu já seja inscrita, né? Ou também não, já pode deixar o like também. Gurias, hoje o vídeo vai ter que ser super rapidinho, tá? Estou muito atrasada. Assim, ó, aconteceu vários imprevistos hoje, gurias. Assim, então, peço desculpa se eu não respondi a todas, né? Eu vou ter respondido provavelmente até entrar o vídeo, mas fechamentos de caixa, não consegui fazer de muitas. Eu me planejei para uma coisa, aconteceu imprevistos hoje e eu não consegui fazer, tá bom? Mas amanhã eu vou me esforçar ao máximo para colocar tudo em ordem, tá bem? Vamos começar o garimpo que está muito recheado. Começamos com essa camisa em voal, super linda. Olha, eu acho que está super bom, né? Essa blusa nova. Deu uma focada na peça, né? Ela é uma blusa de oncinha, mullet. Ela veste 116 de busto, 116, 76 e 87 de comprimento. Na etiqueta é um M, tá? É um M, ela veste um G, gurias, ela vai vestir um G. R$ 25,00 essa moça, código 1. R$ 25,00 apenas, código 1, essa lindeza. O código 2, olha que maravilhosa essa blusa. Ela é um rosa, tá? Não sei se está parecendo meio um salmão no vídeo, mas ela é um rosinha. Um rosinha mais antigo. Tem este acabamento todo lindo, tá? Olha a manga dela, que linda, é uma bata. Essa moça aqui é tamanho P na etiqueta, ela é da marca Marfino, a loja do shopping. Na etiqueta ele é tamanho P, tem 110 de busto. Ela vai vestir um M, gurias, tá? Ela vai super vestir também um M, de repente um G pequeno. R$ 65,70 de comprimento, ela é mullet. R$ 25,00, código 2. R$ 25,00 apenas, essa lindeza, gurias, código 2. Tá maravilhosa essa blusa. A próxima, temos essa outra blusa aqui. Deu uma sombra nela da flor aqui, Léo, ó. Ah, nem é da flor. É disso aqui que está dando uma sombra. Tem um fio aqui, gurias. Deixa eu ver se eu boto para lá. Pronto. Tá? Essa moça aqui, ela é um bege clarinho assim. Um salmão bem clarinho. Também, super, super linda, tá? Me avisa quando for ligar, porque para me fechar um pouco os olhos, tá? Para preparar os olhos. Ela está super linda essa blusa. Ela veste tamanho M na etiqueta, tá? Tamanho M. Tá estranho, né? Eu acho que tu bota mais um pouquinho, ela mais atrás aqui de mim. Eu vou botar ela atrás, vamos lá. Tá? 102 de busto, 64 de comprimento. Ela veste um G pequeno também. Tá apenas 22 reais essa linda, 22. Olha, tem esse detalhe de amarração aqui. E é código 3. 22 reais, código 3. Super, super linda. Tá dando uma sombra da ringue aqui nela. Olha a minha sombra. Gurias, uma hora a gente se acha. Vocês sabem que acompanha o canal há mais tempo, porque eu tenho uma aflição com luzes, gurias. Eu gosto de mostrar todas as peças direitinho, para que vocês possam ver exatamente como está a peça que vocês estão ganhando. Olha o flash. Segundo. Vai ligar de novo, vai ligar outro. Gurias, a próxima peça, temos esse vestido. Super lindo. O tecido não é um veludo, mas ele é aveludado, tá? É um tecido aveludado, ó. Olha que cores lindas, tá mostrando nessa imagem, gurias. Tá mostrando a minha papa de lagarto também, gurias. Isso aqui vai melhorar, assim, esperamos, tá? Tá inchado. Gurias, esse vestido é lindo, tá? Ó, ele tem um detalhezinho assim, sabe? Uns enfeites. Elástico na cintura. Esse moço aqui, veste de 104 a 120 de busto. 103 de comprimento. De cintura vai de 72 a 110, tá? Olha que linda essa peça. Ele tá 32 reais e é código 4. 32 reais, código 4. Tá dando uma super sombra. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Tá dando uma sombra. Acho que tu botou muito em cima de mim, Léo. Eu não tô atrasada, gurias, pra tá vendo isso. Não sei se mais pra cima. Alguma coisa. Uma hora a gente vai se acertar, gurias, tá? Seguindo, temos essa camisa. Eu acho que assim tá super boa agora, amor. Mais pra frente até. Olha, dá pra super ver a camisa. O tecido, bem linda, bem novinha, tá? Uma camisa, ela é um bordom um pouco mais clara, tá? Não tá com aspecto de usada, assim, nem nada. Essa camisa veste 114 de busto, 71 de comprimento, tamanho X na etiqueta. Tá 15 reais apenas e é código 5. 15 reais, código 5, essa camisa linda, linda. Se tu botar mais pra cá, ela dá uma sombra aqui embaixo. Tá, deixa assim? Aham. Depois a gente vai vendo aí, quando eu assistir o vídeo, a gente vai melhorando, tá bom? Gurias, a próxima peça, temos essa blusa. Ela tem um tecido mais encorpado, assim, ó, e esses detalhes vazadinhos. É uma blusa na etiqueta tamanho G. Ela tem 132 de busto, ela vai vestir um GG. 68 de comprimento, tá? 23 reais e é código 6. 23 reais, código 6. Fez esta lindeza. Agora, temos esta outra, também uma peça plus, gurias. Ó, é um tecido aquele que parece rendado, sabe? Parece uma renda, mas ele é um tecido. Um tecido de renda. Olha que linda essa peça. Gurias, porque a gente sempre garimpa peças muito lindas. Eu quero que vocês realmente vejam a lindeza dessas peças que garimpamos pra vocês. Essa blusa aqui, veste 138 de busto, tá? 69 de comprimento, também tá apenas 23 reais e é código 7. 23 reais, código 7. Temos agora uma calça jeans da marca Brax. Essa calça, tá? Ela é uma lavagem mais escura, assim. E ela tem, tipo, umas mesclas nela, ó, tá? Essa calça é assim, tá, gurias? É o estilo dessa calça. Aqui em cima vocês veem também que tem, tá? Ó, enfeitezinho na parte de trás. Super linda. Tem quase nada de elastano. Essa calça aqui, veste 88 de cintura, 108 de quadril, 29 de comprimento. Desculpa, gurias. 104 de comprimento, 29 reais, código 8. 29 reais, código 8. Eu não sei se é possível, mas eu acho que eu estou enjoada e eu acho que é por causa dessas luzes muito fortes. Será que isso é possível, gurias? Eu acho que eu tô com um pouco de enjoo e eu tô achando que é por causa das luzes. Tenta desligar essa daqui, Léo, pra gente ver. Ou essa daqui. Não, eu acho que tu desliga essa daqui, porque essa daqui a gente não tá me atrapalhando tanto. Que aí é melhor que elas... Não. Pá, ficou muito escuro. Aham, escureceu tudo agora, gurias. Agora ficou estranho. Bota ela mais pra longe, será? Pode ser. Bota ela mais pra longe. Não. Ou vira ela um pouquinho, assim, alguma... Vai dar tudo certo. No final vai dar tudo certo. Se não deu certo, ainda que não se torna no final. Gurias, a próxima peça maravilhosa, lindíssima. Temos essa bata em crepe, um rosa incrível. Ela está linda, ela é toda em crepe. Olha esses botões, essas pérolas na parte de trás. Super combinou com a minha unha, gurias. Super combinou. Essa bata maravilhosa. Veste 128 de busto, 75 de comprimento. Ela está a 25 reais e é código 9. 25, código 9. Essa bata está um luxo. Ela vai vestir um GG, eu acho melhor. Tá bom? Não esqueçam, deixem o like, se inscrevam no canal, pra não perder os vídeos. Amanhã live, gurias. Eu quase que fiz live hoje. Seguindo. E amanhã vai ter gato. Vai ter bastante gato. Quem não sabe quem é o gato, assiste a live de amanhã pra não perder os gatos. Tá? Gato malhado. Gurias, agora temos esta blusa. Ela não é paietês. Ela não é paietês, mas tem esses brilhos aqui nela. Olha que linda. Ela é pretinha, mas tem esses brilhos. Olha que maravilhosa essa blusa também. Essa moça aqui, a gente pulou um código, tá? Tive que tirar o código do vídeo. Tem 122 de busto, 67 de comprimento, 25 reais e é código 11. 25, código 11. Gurias, já viram quanta blusa grande, quantos tamanhos grandes? Eles sempre me dizem, lix, não faço peças grandes. Eu trago, gurias, conforme a gente vai achando, a gente tá sempre trazendo, tá bom? Seguindo, temos agora esse vestido lindíssimo. Olha que linda essa peça, gurias. Ele é um beige, é um branco off, tá? Na verdade, acho que ele é um branco off. Tem este trabalhado em renda, maravilhoso, gurias. Dá uma escurecida na peça, o jogo de luzes, né? Quando eu aproximo. Mas ele tá lindo também, da marca Raiz Classe. Esse vestido é tamanho M na etiqueta, tá? Ele é tamanho M, tem 112 de busto. Ele vai vestir um G, tá? Ele vai vestir um G, um MG. 93 de comprimento, tá? 35 reais e é código 12. 35 reais esse vestido lindo, código 12. Deixa eu virar minha folha. Gurias, espero que o vídeo entre no horário. De coração, eu espero. A próxima peça, temos essa camisa em discolaitra, tá? Uma camisa de oncinho em discolaitra. Olha, tem um fio aqui, viu? Deixa eu te dar esse fio. Uma camisa de oncinho em discolaitra. Tem um outro fio aqui, eu fico nervosa. Peraí, gurias. Voltei, gurias, seguindo nessa linda. Ela é em discolaitra, tá? Tem 120 de busto, tamanho G3 na etiqueta. 65 de comprimento, ela tá apenas 15 reais. Ela é mais curtinha, ó. Ela tá apenas 15 reais. E é código 13, também. Tá com a discolaitra, super estruturada, super linda. Olha que botão bonito. Olha um botão bem lindo também, tá? Esse é o nosso código 13. A próxima peça, temos uma calça jeans. Olha só, outra calça jeans com a perna mais estreitinha. Também super linda. Feminina, gurias. Da marca Pison. Da marca Pison. É uma calça feminina, tá? Sem elastano. Essa calça tem 86 de cintura, 112 de quadril. Eu acho que é feminina, gurias. Eu digo que é feminina por causa do tamanho do bolso, ó. É bem pequenininho. Deixa eu ver. 112 de quadril, 108 de comprimento. Na etiqueta tamanho 44. Ela tá a 30 reais. 30 reais. E é código 14. 30 reais. Código 14. Agora, temos uma camisa super linda. CGC, gurias. Uma camisa vintage. Bem linda. Deixa eu ver se ela tem uma etiqueta. 100% algodão, tá? Uma camisinha algodão. CGC. Super linda. Aqui tá abertinho, que só não fecharem, gurias. Ela tá com os botões completinhos. Ela tá linda. Novíssima. Essa camisa veste 102 de gosto. 66 de comprimento. Tá 23 reais. E é código 15. 23 reais. Código 15. Essa luz. Eu estou um pouco no escuro, mas a peça não. Então, tá bom. Então, tá ótimo. Eu ainda tô um pouquinho enjoada. Eu tô achando que é por causa da luz. Muito forte. Eu tenho problema de enxaqueca, gurias. A próxima peça. Temos essa calça da Dâmler. Ó. Ela é um preto off, gurias. Tá? Ela é um preto off. Ela tá super linda. E é dela ser um preto off. Tá? Ela tá super linda. E é dela ser um preto off. Ó. Tem elastano, essa moça. da marca Dâmler. Deixa eu mostrar aqui, ó. Dessa marca aqui. Ela veste tamanho 44 na etiqueta. 90 de cintura. 100 de quadril. Estica, né? Vai de 100 a 110, 115 de quadril. 113 de comprimento, tá? 30 reais. E é código 16. 30 reais. Código 16. Eu disse pra vocês que a gente ia colocar luzes novas aqui. E aí a gente comprou duas. E a gente ia colocar uma aqui e uma pra Adri tirar fotos. Porém, a gente não achou um ângulo legal. O Léo adaptou em duas rings antigas que eu tinha aqui. Adaptou os faróis em duas rings. Que a gente usa aqui pra me gravar e usa pra Adri tirar fotos. E vamos ver como é que vai ficar o resultado depois analisando o vídeo, né? Seguindo, gurias. Agora temos essa moça. Novamente, no garimpo. Ela é super linda. De flores, assim, ó. É camisa, tá? Ela é uma camisa em crepe. Super linda. Eu achei o fundo dela na filmagem um pouquinho mais claro do que ela é. Ela é um pouco mais encorpada a cor do salmão dela. Mas olha que maravilhosa. Olha que maravilhosa essa camisa, gurias. É linda. Essa camisa aqui veste 122 de gosto. 74 de comprimento. Na etiqueta tamanho 48. Ela tá apenas 29 reais e é código 17. 29 reais, código 17. Garimpeiras Fitness temos... Olha só, agora temos uma bermuda. Não é dos outros vídeos, tá? Gurias é uma peça nova. Veio nova pro brechó. Porque às vezes vocês veem, né? Acho que é a mesma peça. Mas não é. Essa daqui é nova, tá? Ela é um elastano super bom. Super top, ó. Tá linda, linda essa peça. Maravilhosa, gurias. Divina. Um cos alto. Tá? Essa bermuda, um cos alto. Ela veste... De 80 a 100 de cintura. 110 a 120 de quadril. Tá 25 reais e é código 18. 25 reais apenas, código 18. Essa é maravilhosa. Tá muito estruturada. Muito estruturada. A próxima peça, temos este blazer na régua. Murias, lindo. Olha o acabamento acetinado desta gola, tá? O tecido é deste modelo, assim, né? Lindo. Olha a manga com os botões forrados. É da marca Patchwork, tá? Super lindo forro. Bolsinho fake. Tá na régua este blazer. Ele veste 86 de busto, de cintura. De busto, 62 de comprimento. Tamanho 36 na etiqueta. Tem 35 de ombro a ombro. Ele tá maravilhoso. E ele tá apenas 35 reais e é código 19. 35 reais, código 19. A próxima peça, linda, linda, temos esta camisa. Ela tem um pequeno detalhe, tá? Uma camisa sem uso. Só caiu a etiqueta dela. Ela é em discose, tá? Uma camisa em discose. Olha só, tem esta renda aqui. O que que ela tem, Luiz? Ela tem um pegãozinho aqui, gurias, tá? Um pegãozinho, ó, bem minúsculo aqui. Mas ela tá maravilhosa. É uma blusa nova. Super linda. Ela veste 100 de busto, 61 de comprimento. Tá apenas 20 reais essa moça. Olha a parte de trás dela. Ela tá a 20 reais devido ao pegão. E é código 20. 20 reais, código 20. A próxima peça, também tem um detalhe, temos esta camisa, lindíssima, da marca Paola Trevisol, tá? Paola Trevisol, olha só que linda essa estampa dessa camisa. A camisa tá maravilhosa, gurias. Só aqui, ó, não sei se vai dar pra ver nessa luz. Deixa eu virar um pouquinho pra cá, pra ver se vocês vão conseguir enxergar. Ela tem um claro, sabe? Mais clarinho aqui e aqui assim. Eu acho que tá dando pra ver, tá? Ela tá mais clarinha assim. Mas é bem discreta a claridade dela, tá? A parte mais clara. Essa camisa veste 108 de busto. 65 de comprimento. Tá 15 reais essa moça. 15 reais e é código 21. 15 reais, código 21. Essa camisa, ela tá linda, gurias. Olha a parte da frente. Que linda essa peça. A próxima. Temos essa regata. Gurias, eu tô enxergando um vermelho alaranjado. Tá parecendo muito laranja no vídeo. Mas ela dá uns ares de vermelho também, tá? É uma regata em crepe. Da marca Marisa, gurias. Da loja Marisa. Super linda essa regata. Ela veste 94 de busto. 67 de comprimento. Tá apenas 22 reais. E é código 22. 22 reais, código 22. Gurias, ela não é tão laranja, tá? Ela puxa pra um vermelho. Eu enxergo ela um vermelho alaranjado. Tá? Mas eu enxergo um fundo vermelho, né? Código 22, 22 reais. Redundância do 22. Seguindo. Olha só. Essa camisa. Maravilhosa. Também. Gurias, ela é um crepe com transparência. Da Cortelli. Na verdade, ela não é uma camisa. Ela é uma blusa, gurias. Da marca Cortelli. Bem alongada. Olha que elegância essa peça. Incrível. Linda. Essa camisa aqui tem 110 de busto, tá? 110 de busto. Na etiqueta, ela é tamanho 40. É de tu usar bem soltinha. Ela é mullet. 68, 76 de comprimento. Tá apenas 25 reais. E é código 23. 25 reais, código 23. Essa blusa incrível. Linda. Agora, temos essa blusa cropped maravilhosa, pretíssima. Só estourou um pouquinho, tá? A cor por causa das luzes. Olha este acabamento aqui. Ela também é um tecido mais encorpado, tá? Mas é muito bonita. Ela tá bem pretinha, tá? Linda. Pra te usar assim, ó. Bota uma calça à mão. Fica um luxo. Essa blusa aqui, veste 96 de busto. 47 de comprimento. 25 reais, código 24. 25 reais, código 24. Essa é maravilhosa. E falando em maravilhosa, gurias, olha que saia espontantemente linda. É uma saia longa, com bolsos aqui, ó, na parte de baixo. Olha o estilo dessa peça. Ela tem bolsos aqui na parte de baixo. É muito diferente, muito linda. É uma biscote, tá? Ela é uma biscote. Elástico na cintura. Ela é da marca Reserva Natural. Super linda. Essa saia aqui, veste de 82 a 92 de cintura. 100 de comprimento. Ela tá 32 reais e é código 25. 32 reais apenas, código 25. Gurias, quem é nova no canal e não sabe, todas as nossas peças são super selecionadas e higienizadas. Lá vamos todas as peças antes de trazermos para os vídeos. Vai chegar na tua casa uma peça limpinha e cheirosinha. Lismas, eu lavo a peça. Beleza, gurias. Eu super entendo, né? Que vocês lavem as peças de vocês. Até peças novas também, né? Deveria se lavar. Porém, quando tu abrir a tua caixinha, não vai tá fedorentinha, né? Vai tá cheirosinha, gurias. Tá? Então, por isso que a gente sempre tem esse comprometimento com vocês. De mandar peças lindinhas e limpinhas. Seguindo, temos agora este vestido. Olha que lindo. Tô amando essas luzes, gurias. Esses vestidos brilhosos. Essas peças com brilho tão brilhantes. Olha que lindo este vestido prateado. Tá? Ele tem todos uns quadriculadinhos assim prateados. Tá maravilhoso. Maravilhoso. Deixa eu ver a etiqueta dele. Ele é da marca Yaya. Ele veste 100 de busco. Não. 94 a 100 de busco. Nós vamos de 94 a 98 de busco. Um M. Tá, gurias? Um M, um G pequeno. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver nele as medidas. De cintura vai de 66 a 96. 93 de comprimento, tamanho M na etiqueta, né? Tá 32 reais apenas e é código 20. 96. 32 reais. Código 26. Esse vestido. Um luxo, gurias. Lindo. E falando em linda peça, olha essa camisa maravilhosa. Hoje o garimpo tá recheado de peças grandes, né? Essa camisa linda da Jessica. Tá? Uma camisa da Jessica. Pras garimpeiras mais ousadas. Olha que tudo. Pras garimpeiras ousadas. Lindo, lindo, lindo essa peça, né? Ela veste 110 de busco, tá? Deixa eu ver. Tem botões até aqui embaixo. Não sei por que que o povo não fecha botão até embaixo. 82 de comprimento. Tá 25 reais essa camisa, gurias. 25 reais. Hoje parece que tá tudo em promoção, né? Tá? Ela é código 27. Tá? 25 reais. Ela tem os botões até embaixo, tá? O tecido dela, gurias, eu não sei se é bem uma viscose ou é um algodão. Parece ser puxado por um algodão. Mas não sei por que. Gurias, a próxima peça temos um conjunto. O próximo garimpo é um conjunto, tá? Eu garimpei como conjunto, mas não sei se é conjunto, gurias. Ele tem diferenças, tá? Temos a calça com 100 de cintura, 102 de quadril. Eles são da mesma marca. E a blusa, linda, estilo um blazer, ó. Uma camisa, na verdade. Deixa o detalhe vazado na parte de trás. E aqui na frente tem também, ó. Dos dois lados, aqui na parte de cima. Tá super lindo. A blusa veste 112 de busto, 66 de comprimento. A calça 100 de cintura, 102 de comprimento. Esse conjunto tá 47 reais e é código 28. 47, deixa eu só ver aqui. Ah, não, achei aqui. 47 reais, código 28. Este conjunto. Lindo, gurias. É um conjunto em sarge. É um azul super, super lindo. Vamos lá que eu tô atrasada. Seguindo, olha esse vestido para tudo, gurias. Temos um vestido da Rabush, né? A loja de shopping, gurias. Maravilhoso. Olha a estampa dessa peça. Ele tá incrível. Incrível. Feche na parte de trás. Esse moço é tamanho P na etiqueta, tá? 94 de busto, ele veste um P, tá? 150 de comprimento. Tá apenas 35 reais e é código 29. 35 reais esse maravilhoso vestido da Rabush. longo, lindo, lindo, perfeito. Código 29. Olha que combinou com o meu busto. A próxima peça, temos um cropped P&B, gurias, ó. Não posso olhar muito. Ele tem elastano da marca Objetiva Brasil, eu acho. GG, é uma peça GG, pra te usar com uma mão e um blazer, vai ficar um luxo. P&B essa peça, veste de 96 a 106 de busto, 45 de comprimento, tá? 25 reais e é código 30. 25 reais, código 30. Agora, temos outro lindo vestido. Com bolsinho, botões aqui na frente. Olha que amor, ele tá pretíssimo, gurias. Pretinho, 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 tá? Ele é assim, ó. Só eu boto mais perto, estoura por causa da luz. Esse vestido tem elastano ainda aqui, ó. Ele veste de 94 a 96 de busto. 90 de comprimento. Deixa eu verificar aqui. 82 de cintura, 106 de quadril. Ele tá a 29 reais e é código 33. 29, código 33. Tem bolsinhos aqui, olha. Que lindo. Lindo, lindo, lindo. Agora, temos outro blazer na régua gurias da McKinney. Um blazer lindo da marca McKinney. Super lindo. Maravilhoso esse blazer. Tá incrivelmente perfeito. Mais alongado ou acinturado. Esse blazer, ele veste 92 de busto, tá? 67 de comprimento, tamanho 42 na etiqueta. Ele tá a 45 reais e é código 32. 45 reais, apenas esse blazer da McKinney, gurias. Quem conhece sabe que essa marca é super boa. Código 32. Quem ama um veludo molhado, temos essa blusa bordô lindíssima. Toda em veludo molhado. Olha o acabamento dessa manga. Super linda também, tá? Essa blusa aqui, lindíssima. Veste 100 de busto. Ela estica até uns 102, tá? 67 de comprimento. 29 reais, código 33. 29 reais, código 33. Essa blusa em veludo molhado. Linda. Não esquece do like, de se inscrever no canal. E amanhã temos live e muitos gatos pra vocês. Amanhã vai ter um festival de gatos, como na live de ontem. Tá impertível. A próxima peça, temos agora essa jaquetinha. Super linda. Uma jaquetinha sem uso, gurias. Uma jaquetinha sem uso. Olha só que amor essa peça. Ela é um cinza mesclado. Capuz, tá? Amarração aqui. Fechizinho. Ela não é forrada, mas é uma peça mais grossinha. Tem etiqueta, gurias. Ela custava 119 reais. Agora ela custa 39 reais, tá? 96 de busto. 70 de comprimento, tamanho M. 39 reais, código 30 e 4. 39 reais, código 34. Tá? Maravilhosa. Agora temos um blusão. Uma blusa de lã, gurias. Eu digo blusão porque é lã, não é porque é uma peça grande, tá? Uma lãzinha. Uma blusa de frio. Muitas me dizem, Lisa, é blusa de frio. Uma blusa de frio, gurias, mais grossinha. Super linda também, ó. A lã bem conservada. Essa moça é linda. Veste 92 a 100 de busto. Tá? De 92 a 100, ela vai vestir um M. 58 de comprimento. Tá? Vinte e nove reais apenas e é código 35. Vinte e nove reais, código 35. Ela tá impecável. E falando em lindeza, olha essa terceira peça. Linda, gurias. É a manga dela mais aberta, assim. É aquela peça que tu usa com uma segunda pele e fica um arraso. É uma peça de lã, gurias. Está uma blusa de inverno, lã, lã, lã. Ó. Tem umas felpinhas, assim. Parece que abraçou um gato, sabe? Mas é dela mesmo, tá? Não é porque ela tá com pelos, gurias. É porque é a felpinha da própria lã dela. Essa peça aqui tem 126 de busto, tamanho M na etiqueta. Ela vai vestir um M, gurias. Tá? Um G pequeno. 66 de comprimento. Tá? 35 reais e é código 36. 35 reais e é código 36. Agora, temos essa jaqueta incrivelmente linda. Dos dois lados é uma jaqueta dupla face, gurias. Olha esse azul poderoso do inverno. Temos um azul poderoso do inverno. Linda, linda, linda. Tá? Ai, gurias, que vontade de ferrar me deu. Pera aí. Voltando, gurias, ó. Deixa eu mostrar por dentro, tá? Vamos ver como ela está na parte escura. No azul ela tá bem linda. Vamos ver na parte preta. Tá? Também parece, aparentemente, aqui pra mim. Tá super linda. Deixa eu botar. No cabide, olha. Esse azul é maravilhoso. Eu amo esse pão de azul, gurias. Eu amo rosa, azul, verde. Eu amo coisa. Olha que linda. Ela tem bolsinho dos dois lados. Tá? O face tá top. Esse casaco aqui, veste 120 de busto. 72 de comprimento. 49 reais e é código 37. 49 reais, código 37. Tá pretinho o outro lado, tá? Gurias, estão tomando água? Hum? Como é que tá? Vocês estão tomando bastante água. Não esqueçam da nossa meta. 3 litros por dia. Gurias, não contei pra vocês. Eu acho que tem bolsas hoje. Pois temos e já vamos começar a mostrá-la. Vamos começar com uma rafite, gurias. Olha, uma rafite marrom. Super linda. Ela não é couro, tá? Ela não é couro, mas ela tá maravilhosa. Olha aqui por baixo. Que linda, gurias. Tá? Nada de marquinhas assim. Tá super linda essa rafite. É uma rafite bem linda. Fechizinho, tá? Ó. Aqui por dentro ela tá descascando um pouco, né? Eu tirou, mas ela tá descascando. Ela não é couro, gurias. Mas tá bem linda. Essa rafite linda, original. Tá 49 reais e é código 38. 49 reais, código 38. Uma rafite. Lindíssima. A próxima não é ouro, mas é couro. Temos essa moça, toda de franjinhas, ó. Uma bolsa de franjinhas. Linda. Toda em couro. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Bolsa da capodarte, gurias. É uma bolsa da capodarte. Deixa eu ver se vai dizer aqui dentro. Olha, gurias. Não diz aqui dentro. Mas eu tenho quase certeza. Que é uma capodarte. Ou a pessoa botou o pingente da capodarte. Tá? Pode ser que ela tenha botado o pingente. É uma bolsa de couro, gurias. Não é ouro, mas é couro. Também. 49 reais essa moça. 49, código 39. 49, código 39. Eu acho que é da capodarte. Só pelo pingente. Mas não tenho certeza. Tá? A próxima peça não é couro. Nossa, tá super lindinha. Tem duas alças, ó. Essa menorzinha. E a maiorzinha, ó. Tá super, super inteirinha. Aí como ficou bom essas luzes pra visualização das peças. Eu tô amando, gurias. Vocês estão conseguindo ver direitinho. Assim não precisa ficar me perguntando. Liz tá assim. Liz tá assado. Aí eu tenho que descrever. Liz é assim. Agora vocês vão vendo, né? Gurias, essa bolsinha tá 25 reais. E é código 40. 25, código 40. Essa. Lindinha com as duas alças. E falando em lindinha, olha essa detalha, gurias. Maravilhosa com essa flor. Toda em palha. Toda linda. Tá? Por dentro também, super conservada. Aquela bolsa bem topa. Cabe bastante coisa pra dar um rolê na praia. Essa moça aqui. Desculpa, gurias. Tá 35 reais e é código 41. 35 reais. 35 reais, código 41. Essa bolsa em palha. Lindíssima. Deixa eu ver pra aqui. Não esqueçam pedidos no ar, gurias. A próxima. Linda. A cerejinha do bolo hoje de bolsas. Temos essa maravilhosa, lindíssima, George Biscoe. George Biscoe. Tá? Assim, ó. Ela tem este couro. É um pouquinho... Este couro aqui é um pouquinho mais claro que esse aqui. A gente chegou à conclusão, tá? Que a bolsa é assim mesmo. É um couro diferente do outro, gurias. Não sei porquê. Porque ela nem foi mexida, tá? E ela tá seminosa. Sem marcas, assim, ó. Linda. Super, super linda. É uma bolsa incrível. Da George... Dessa George... Ela tem o fechamento com... Como é que chama isso? Ima, tá? Acho que ela tinha um feixe aqui, mas não tá mais aqui, gurias. Olha por dentro. Que linda. Super linda. Essa George Biscoe. Essa moça aqui, maravilhosa. Que eu tava lembrando agora. Que a Adriele tava querendo uma bolsa grande. Só que eu não sei se essa não é muito grande. Se não sei, até vou dar pra ela. Essa moça aqui tá R$ 89,00. R$ 89,00. É couro, tá? É couro. E é código 42. R$ 89,00. Código 42. Esta bolsa maravilhosa. Da George Biscoe. Sei pronunciar esse nome, gurias. Por favor, não sei. Gurias amadas do meu coração. Acreditem ou não. Já é 20 para 7 da noite. Este vídeo tem que entrar às 8. Ainda tem que renderizar este número do WhatsApp. Um beijo, gurias. Essa foi a nossa última peça. Espero todas vocês. Amanhã, eu e os gatos. Esperamos vocês na nossa live de sexta. Ou sábado também tem vídeo, tá bom? Beijo. Amo vocês. E até mais.